Música Pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês como nós fazemos o autosseguro no rapel. É um método utilizado quando a descida vai ser solo e não tem alguém lá embaixo dando segurança na descida. E a velocidade da descida no rapel depende dessa mão. Conforme você aperta a corda, você para de descer. E conforme você solta, você começa a descer. E a velocidade depende da soltura. Quanto mais você solta, libera a corda, mais rápido você desce. E naturalmente, num caso de desmaio ou um mal súbito, você estando sozinho, sem ninguém lá embaixo para dar segurança, você vai soltar essa corda e a descida vai ser inevitável. Então, essa técnica evita que isso aconteça. Eu vou passar o sistema agora para vocês verem como que deve ser feito. Para a utilização dessa técnica, é necessário, naturalmente, o nosso freio, que pode ser um freio 8, um anel de fita ou um cordelete, fazendo a união do freio 8 à nossa cadeirinha. Isso funciona como uma extensão, para evitar o que nós vamos falar já já. E no loop da perna, é necessário um cordelete, fazendo qualquer sistema de bloqueio. Pode ser um procique, um macharde, tá bom? Aqui no caso é um procique. Bem curtinho, dessa forma aí, olha aí. Se não for utilizado essa fita, essa extensão, para que o 8 fique distante do blocante, vai acontecer o seguinte. Olha, agora aqui o procique está muito próximo do 8, tá vendo? Não está sendo usada extensão, somente o mosquetão. E vamos lá fazer um teste, vamos ver o que vai acontecer. Ó, está vendo? Pera aí, para aí. Ó, ele não blocou e além do mais, ele entrou pelo 8. Ele, o que pode acontecer? O que aconteceu agora? Não blocar ou travar todo o sistema. Né? Vai Henrique, solta. Olha aí, não está blocando. Então vamos lá, vamos testar. Já está, ele já está no sistema, livre, que o 8 estava bloqueado, agora ele está livre. O blocante está aqui, agora a mão esquerda, no caso que ele é canhoto, ele vai utilizar a mão esquerda, naturalmente, né? Vai liberando a corda aos poucos, juntamente com o blocante. Aí, ele está descendo. Em caso de liberação ou soltura, ali como eu falei, um desmaio ou mal súbito, olha o que vai acontecer. Então vai haver um bloqueio na corda. E ele está seguro, não desce. E para voltar, é só pegar no blocante, apertar a corda naturalmente, que você vai começar a descer novamente. E efetuar a descida. Vamos fazer de novo Henrique? Vai lá. Olha aí, está vendo? Completamente bloqueado. E aí, está vendo? Obrigado.